Ai caraca, vamos lá, vamos lá, eu preciso arrumar isso aqui, prende, puxa, puxa esse, ai caramba, puxa esse, ai, tem que deixar direito isso aqui né, porque eu não quero, no meio da noite isso aqui desabra na minha cabeça, deixa eu ver esse, esse tá pronto, pronto, esse aqui também, é, eu acho que tá tudo pronto, bom, deixa eu ver aqui, deixa, a fogueira tá pronta, tem tudo aqui, tá, tá, agora cadê esse povo, cadê o sleep, oh, que barulho é, que barulho é esse, ó, cadê o sleep e cadê o keybox, olha, que barulho estranho é esse, eu tô achando, sério, ai meu Deus do céu, eu odeio ficar esperando, eu já falei pra eles, que não era pra eles ficarem se atrasando, meu, que saco, mano, ai, agora eu tô ficando com fome, meu, ai, eu não sei se eu espero eles agora, o que que tu acha, porquinho, fala comigo, você não quer falar comigo, então não fala, não fala, não fala, não fala, seus porquinhos, ai, que barulho estranho, que barulho estranho, eu tô ficando meio desconfiado, deixa eu pegar o celular e ligar pro sleep, deixa eu pegar isso aqui também, deixa eu ver se tá acabando aqui, tá acabando, deixa eu pôr um pouquinho mais aqui, ué, então tá, então isso, o que que tá acontecendo, deixa eu, deixa eu tentar ligar pra eles, né, vamos lá, vamos sentar aqui primeiro, pronto, agora vamos ligar pra eles, vamos lá, só chama, atende sleep, atende menino, sai daqui, porque você tá olhando pra mim, tô falando, não me game, ai, sleep me atende, me atende sleep, então tá, sleep não tá me atendendo, calma, agora vamos tentar ligar pro kickbox, então tá, discando aqui, tututututututu, ai, que céu bonito, hein, caraca, que céu bonito, ai, chamando, e chama, chamando, não é possível que eles vão me deixar, sério, eu marquei com eles, oito horas em ponto, aqui no campo, meu, eu não, quer saber, já que só chama e dá caixa postal, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou comer um pouco, deixa eu assar um pouquinho isso aqui, vamos, só mais um, mais um, uns quatro marshmallow, tá bom, tá bom, sentar aqui, vamos comer, hum, que gostoso, porquinho, sai daí, porquinho, você vai ser queimado, não, 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 você vai virar bacon, você vai virar bacon, rapaz, sai daqui, mano, para de pular aqui, você tá ficando doido, não, não, é, eu tô sabendo o que você quer, você quer, você quer meu marshmallow, não, você não vai pegar meu marshmallow, não, rapaz, você não vai pegar meu marshmallow, não, o que é aquilo? O que que é aquilo? Esse porco tá me vendo? Esse porco tá me... Você não vai pegar meu marshmallow, não, o que que é isso? O que que é isso? Ué? O que que é isso, mano? Cadê o porco? Eu tô... Ai, meu Deus do céu. O que que é isso? Deixa eu ver. Ah, vovã Smurf, Gargamel, por favor, eu não sou o Gargamel, eu não sei nem quem é Gargamel, quem é Gargamel, por favor, nos ajude. Como assim? Não tô entendendo nada, não tô entendendo não. Tá bom, né? E o que que eu faço? Ah, é o portal. É portal, então... Pelas minhas contas, sempre que... Começa com o que tem menos. Aqui, aqui. Não, Iago, você errou, cabeçudo! Aqui, 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 aqui. Ai, meu Deus do céu. Que dor. Aqui, aqui, aqui. Nossa, meu. Eu sempre tenho medo de errar isso aqui. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Então vai. Então vai. Tem que a gente desativar isso aqui agora. Então, é com o livro, né? Então... Vai, livro! Ué, por que não tá ativando? Mas será possível? Por que que não tá ativando? Deixa eu ver... Deixa eu ver esse negócio aqui. Se tem alguma coisa aqui. Ué! Eu escutei algum barulho! Eu escutei algum barulho! Eita, nós ativou! Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô com medo. Ai, caramba, eu não gosto dessas coisas. A sensação é minha ruim. Então vamos lá. Ai, vamos! Ai, caraca, maluco. Onde eu tô? Ué! Ai, meu Deus do céu. Fiquei até cansado agora. Ué! Eu conheço essa cara, mano. Eu conheço esse rosto. É! Eu tô na vila dos Smurfs, mano. Caraca! Caraca, maluco. E agora? O que eu faço? Peraí, peraí. O que eu faço, mano? Olha que legal! Olha que legal. Oi! Olá, sei lá quem, Smurf. Eu não sei quem tu é. Tá bom, pera. Espera, vamos descer aqui. Eu quero conhecer mais essa vila. Espera, espera. Espera. Oi, tem mais Smurf aqui. Oi, oi Smurfzinho. Tudo bem com você? Ah, você tá meio mudo? Então tá. Então peraí. Espera. Espera. Eu preciso filmar isso aqui. Preciso filmar. Ah, os meus amigos não vão acreditar que eu tô filmando um Smurf, mano. Smurf! Ops! Olha pra mim. Olha pra mim, seu sem-vergonha. Seu baixinho. Baixinho, sem-vergonha. Olha pra mim. Tem mais Smurf. Cadê, galera? Tem mais Smurf aqui. Olha, olha. Olha isso. Olha isso, mano. Que isso? Esse aqui fala. Esse aqui fala. Cadê? Tem uma... Ué? O que aconteceu aqui? Tem uma Smurf aqui. Oi, Smurf, tudo bem? Lá, 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 lá. Oi? Tudo bem com você? Dá oi pra câmera aqui. Você tá vendo a câmera? Oi. Oi. Eu sou tímida, eu sou tímida. Ah, então tá. Então, pera. Deixa eu tirar a câmera aqui. Tudo bem com você? O que que tá acontecendo aqui? Tudo. Tá todo mundo assim meio triste, entristecido. Ninguém tá falando. É. Pois é. O papai Smurf sabe o que que aconteceu. E onde eu posso... Por que você não procura ele? Tá bom, então eu vou procurar ele. Ai, desculpa. Esbarrinho você, Smurf, sem querer. Quanto Smurf aqui... Daqui a pouco eu volto. Pera aí. Nossa, quanto Smurf. Oi? Oi, quanto Smurf. Ai, caramba. Nossa. Vamos pro lado aí, meu. Não consigo passar. Eu acho que a vila... Como é que eu vou achar esse cara agora? Tá. Ele deve tá por aqui. Aqui? Eu acho que ele tá... Aqui tem cara de ser... Aqui tem cara de ser o lugar mais... Você é quem? Você é o vovô Smurf? Quem que você é o papai Smurf? Quem você é? Oi, tudo bem? Tudo e você? Eu tô bem, galera. Você tá bem, galera? Eu tô sim. E o que que tá acontecendo que você me chamou aqui? Pra quê? Pra quê? Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda. Que barulhento. É o Smurf Dog. É o Smurf... Smurf Dog? Olha, quanto? Não, é Smurf Dog. Smurf Dog. Ah, Smurf Dog. Olha. Olha, quanto? Onde tá esse cachorro? Olha, quanto? Eles estão na Smurf House. Ah, eles estão na Smurf House, os dogs deles? Sim, eles estão na Smurf House. Tá. Pera, espera. Espera. Então fala pra eles ficarem quietos. Cala a boca. Então... Não tá adiantando muito. Tá, tá. Vamos continuar aqui. Deixa esses cachorros. Sabe por que que é esse é latino? Por quê? Por quê? Por causa que tem um cara chamado Garmel que tá querendo... Gargamel, na verdade. Eu chamei de Garmelzinho, tá ligado? Que ele é meio pra baixo, tá ligado? Garmelzinho. Ah, que tem. Enfim, ele tá querendo pegar os Smurfs aí, sem vida louca, prender a gente, tá querendo sequenciar todo mundo, inclusive os Dark Murphs. E... E... E que que eu faço? Daí que você foi o único que a gente achou pra ajudar a gente. Eu tenho que prender ele? Sim, você tem que prender ele, velho. Tá, mas como é que eu vou prender ele? Tem algum item, alguma coisa assim que possa... Tem, vai encontrar um item aí por aí, ó, nas profundezas de Smurf House, blá. E lá você vai ter um pausso, blá. E você vai pegar esse item, vai chamar bisavó, ó, ele. Então tá, pera. Então espera, pera aí. Tá. Eu achei um baú aqui. Eu tenho um negócio aqui. O que eu faço com isso? Tem um tal de Soul Stone? Isso vai te ajudar dentro do Gargamelzinho. Tá, então eu preciso procurar o Gargamelzinho. Sim, esse mesmo aí, ó. Tá, então... Já vem, já vem. Eu tenho que procurar esse Gargamelzinho. Onde você... O que foi? O que foi? O que ocorre? Calma, meu. Já falei pra você ter calma. Mas eu tenho que tirar. Ué. Cadê esse Gargamel? Não tem nada aqui, mano. Que estranho. Deixa eu procurar aqui. Tá, então espera. Eu acho que eu já sei pra que eles me deram isso aqui. Acho que é pra isso. Ué. Não, não é pra isso não. Será que tá... Eu tô desconfiado... Que ele tá aqui em cima, mano. Cadê? 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 Tem mais? Caraca, maluco. Tem mais pra cima? Ai, caramba. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Vamos embora. O que eu faço? O que eu faço? É só... Pega ele. Ele tá aqui. Pera, pera, pera. Peguei. E agora? Agora, traz ele pra mim. E você voltará para o seu mundo de feiouros. Tá, então tô descendo. Pera aí. Tá. Tô aqui. Agora você vai... Entendeu? Pera aí que eu vou jogar. Aqui ele. Rapidinho. Tô, tô, vovô. Pô, tô. Pega aí. É nóis. Pega... Depois eu te dou um biscoito. Tá, então eu vou guardar essas coisas aqui no baú, tá bom? Aham. Isso aqui. Tá, então o portal já tá ativado, vovô? Não tá ativado. Você vai chegar lá assim, ó. Bem... Entrou. Chega dessa conversa. Eu vou é... Eu vou é pra casa, mano. Quer saber? Eita, nóis. Me perdi aqui. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Ai, eu tô dando slow motion. Ai, voltou. Voltou normal. Ai, o que que tá acontecendo comigo, meu? Tô dando slow motion. Caraca, maluco. Olha. Ai, meu Deus do céu. Falou, Smurfs. Falou. Falou. Negocinho pequeno. Ai, caramba, mano. O que que tá acontecendo? Eu acho que é efeito colateral de... De eu ter usado aquele negócio estranho. Ai, corre. Ai, caramba, mano. Ai, ai. Tô me sentindo meio fraco. Parar escutando no slow motion. Mas será possível? Ai, vamos. Ai, preciso ir embora. Preciso ir embora rápido. Rápido, meu Deus. Eu não aguento mais. Ai, caramba. Ai, eu tô ficando com fome, como sempre. Ai, caramba. Cadê? Cadê? Vamos, vamos. Ai, tá ali. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai, caramba. Fui. Ai, cadê o portal? Não tô enchendo. Eu acho que... Ai, vou me jogar na água aqui. Vai aqui mesmo. Falou, falou. Fui.